Olá galera, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, estou trazendo a nova ano do Naruto Shinobi Craft pra vocês. É um ano bem legal, com sisteminha estilo RPG e tal. Bem focado assim, bem baseado no Naruto de PC, sabe? De mod de Naruto de Minecraft Java, sabe? Bem aquele estilo clássicozão aqui pra vocês. Mas só pode deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever no canal. Se inscrever no canal, compartilhar vídeo com todo mundo. Vou mostrar tudo o que estamos lançando. Essa hada tá linda demais. Então, bora pro vídeo. Bora nessa, galera. Então galera, primeiro vocês vão ganhar um atributo. Ou fogo, ou água. Eu ganhei o fogo, só que... Aí esse slime gigante acabou comigo aqui, ó. Justa bola de fogo. Nossa, que legal. Nossa, spawnou a vida de Konoha, galera. Nossa, esse daqui eu não sabia não. Calma aí, eu quero chegar em Konoha, velho. Eu quero chegar mesmo em Konoha. Cadê a entrada de Konoha? Meu Deus, a entrada é difícil. Aí galera, vocês escolhem o que, velho. Spawn na hora. Spawn no Konoha, velho. Isso era muito top isso. Olha isso. Vocês vão poder jogar já direto com Konoha. Nossa, gostei. Mas eu tô normalmente no Spawn na Konoha. Isso que é o top. Spawn na Konoha. Isso que é o top. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Tem uns lugarzinhos aqui de Konoha certinho e tal. É bem simples a água aqui na questão, tipo assim, bem simples o mapa. Mas nada que seja muito, nada que atrapalhe sua jogabilidade. Isso daqui é muito top, galera. O tom da moda criativa. Eu não sei agora como é. Se você agacha aqui, galera, você vai conseguir estar juntando seu chakra aqui através disso aqui. Tá, beleza. Tô com 100% aqui de chakra. Tô com mais que 100% aqui. Eu consigo ficar mais forte, mais rápido e mais ágil, galera. Se não tiver 100% de chakra, ó. É, tá um pouquinho mais forte. Tá, vou spawnar essa outra vila aqui longe. Foi que eu acho que esse daqui também é outra vila. Tipo, tem que conferir ainda. Isso é uma vila ou é um... Spawn aqui pra frente. Ah, esse daqui é o sistema. Tá, ó. Ó, modos. E o PH, temos aqui, Sharingan, Munguiko Sharingan, Suzano e Riningan, galera. Como eu sou um tiro, vou colocar o Sharingan. Não liberou pra mim. Aí temos aqui o modo história. Você pode começar aqui. A vida é primeiro, o Hyou, o Yuka, o Sensei e tal. Vai ter vários inimigos que vocês vão enfrentar aqui no modo história. Inimigos clássicos aqui e tal. Temos também aqui o modo missões de RPG. Aqui, ó. Hora de treinar seus ninjas. Descobra o ataque. Mostra da informação sobre sua vila. Alguma coisa relacionada a isso. Tá. Temos também o modo história. Estados. Você tem que dar para melhorar seus status. O meu tá 0, 0, 0, 0. Porque eu não melhorei. Começar treino. Tem que você treinar. Tipo, a sombra estilo Dragon Ball mesmo. Pra você treinar mesmo. Sobra é o mais fraco que tem. Você não vai ganhar muita coisa que tem isso não. Mas serve pra você treinar basicamente, ó. Pode. Será que vai desmaiar? Desmaiou. Tá. O que mais temos aqui? Temos também... Ahm... Pegar e pegar morros. Tchuriga e tal. Você não tem Rinnegan. Status. Treino. Pegar modos. É basicamente é isso, galera. É tipo assim. Você vai lá. Eu quero... Essa é a missão de você fazer. Tchuriga e tal. Aí tem que pegar modos pra você tá liberando. Você vai usar TP pra tá comprando os modos aqui. Tchuriga aqui. Contra o TP. Ela não fala quanto de TP precisa pra pegar o Sharingen E3. Tomou. Triste isso. Triste em que falar. Mas tá. Mas dá pra você tá pegando. Eu vou mostrar pra vocês os olhos. Os modos que temos aqui e tal. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Mostrar tirando os modos. Dá uma olhadinha aqui. Acho só os modos aqui. Esse daqui que eu achei. Esse daqui é o GINJUTSU. Formas. Tem aqui o Shidori. Esse daqui é o Shidoro, galera. Isso daqui não é nada. Isso daqui é a Espada dos Abos. Aqui você também vai conseguir. Isso daqui é um GINJUTSU. Pra você perder os inimigos que nem o Itachi usou no Kakashi. Basicamente é isso. Tá. Bem legalzinho mesmo. Realmente a luz é muito bonita. Vamos aqui primeiro para os Byakugans. Aqui que vocês vão encontrar. Tá. Primeiro aqui. Temos aqui o Byakugan Dourado. Olha que lindo esses olhos. Tá muito lindo. Sério. Tá muito lindo. Aí temos aqui o Byakugan Normal. Nossa. Eu não consigo desativar ele. Tipo normal. Gente, vamos tentar aqui mesmo. E a Fuga Normal muito linda. Ou esse daqui é o Otsuki. Esse daqui é o Otsuki. Olha. Muito bonito. Vamos para o Normal. Que eu acho que o Normal tem pouca diferença do Otsuki. Mas tá. Vamos pegar aqui o Normal. Ah, o Normal. Que é muito lindo. Mas esse daqui é o Normal ativado. O Normal. E temos aqui o Normal ativado. Que é esse daqui. Muito lindo. Olha o design. Tá muito bonito os olhos dessa água. Realmente tá muito lindo. Eu acho que não tem roupa dessa água. Mas tirando isso. Tá muito bem feito os olhos. Galera. Realmente tá incrível. Tá. Vamos aqui para os próximos modos. Temos também aqui os Mangekyou Sharingan. Para você estar utilizando aqui e tal. Aí vai ter primeiro o Mangekyou do Itachi. Muito lindo. Olha o design. Tá lindo demais. A texturização. O modelo. A modelagem muito bonita. Mangekyou do Kakashi. Ah, não dá para colocar em cima um do outro. Então. Tá. Tem que aceitar. Mangekyou do Kakashi. Muito bonito. A modelagem. O estilo aqui bem bonito mesmo. Mangekyou do Madara. Muito pop também. Aí temos aqui o Mangekyou Eterno do Sasuke. Não, ele tem que ter o Madara como era do Tensei. Muito lindo. Olha o design. Texturização tá realmente incrível. Aí tem aqui o Mangekyou do Sasuke. Muito bonito. E temos também aqui o Mangekyou Eterno do Sasuke. Aqui olha. Demais. Sabe? Demais. O Sasuke Eterno é lindo demais. Aí temos aqui o Mangekyou do Shizui. Modelagem muito perfeita. Sério. Texturização tá muito lindo nesses olhos. Aí temos aqui o Reningan. Muito lindo. Olha isso. Que lindo. O Reningan é lindo. E o Reningan Supremo que dá o nome mais forte da Asma. Muito lindo. Muito bem feito. A qualidade tá linda. Aí temos aqui também o Sharingan Tristomoi. Muito top. O Sharingan Tristomoi. Temos também aqui o Suzano. Já vai ter Suzano aqui do Itachi. É bem mais básico. Mas bem bonito. É o Suzano do Itachi. Suzano do Kakashi Barra Obito. Muito bonito também. Modelagem idêntica dos outros. Suzano também do Madara. Aí também temos aqui o Suzano do Sasuke. Que é roxinho. Muito lindo também. Também temos aqui o Suzano do... Do Sasuke? Foi. Do Shizui, galera. Esqueci. Peguei errado. Do Shizui aqui. Opa, não deu certo de novo. Meu Deus do céu. Que eu tô errando do Shizui. Coitado do Shizui. O nome do Shizui é roxo. Deixaram roxo. E temos por último aqui. Tem que seguir lindo esse sorte. Muito lindo mesmo. Realmente muito lindo, galera. Tipo, é aqui já rapidamente. Muito bonito. Na questão de arma, só vai ter. Eu acho que só dos zapos. Aí eu acho que não tem muita coisa. Como a primeira versão já não é lotado de modos e tal. Mas vocês viram que a água realmente tá muito bonita. Muito bem feita. Tô olhando aqui, ó. Tem o Shidori. Tem uns games juntos aqui. Tem também o Jogan que eu nem tinha visto. Um justo de terra aqui. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem também aqui o Jogan. Muito lindo aqui. Ah! Samerada aqui, ó. Samerada. Ó, também da Samerada, galera. Não dá nem pra enxergar direito ela. Muito linda, viu? Realmente. Ela não tá muito bonita. Bem feita aí. Bem top mesmo. Você tá jogando aqui, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Ela não tá muito bem feita, galera. Vamos ensinar vocês a como tá baixando. Estalando passo a passo. Essa adora incrível. Aqui de Naruto. Então, bora. Na descrição do vídeo. Vamos clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa! Não deu certo. Vamos clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa! Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas, caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas, você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Galera. Basicamente, coloquem no modo sobrevivência criativa e escolha a sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.